Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui começando outro videozão pra vocês Rapaziada, nós tá em clima de férias né mano, todo mundo aí tipo Sem ir pra escola, dormindo até meio dia Essa aqui é uma aí ó Aqui em casa mano, tá cheio de moleque, fio É minha filha, é meus sobrinhos, é vizinho Meu vizinho mesmo, desse tamanho aqui mano, pequenininho Acabou de engarranchar a pipa dele ali no filme Quem segue no Instagram, fio mano E quem não segue tem que seguir lá pra ficar por dentro desses conteúdos mano Que eu posto vários stories toda hora E mano, o moleque tava tentando pegar uma pipa com aquelas escadas Que ele precisa dentro de casa, tá ligado? Escada baixinha Como eu tô em casa também, hoje eu vou fazer uma média pra esses meninos Vou encher eles de pipa mano, todos os meninos daqui de casa É pequeno, é menino grande, é minha filha, é o vizinho Vou dar pipa até pro vizinho Já comprei essas aí ó Essa aqui da Lerquina moleque, essa é da minha filha Essa aqui vai ser, mano, essa é a minha ó Porque não tinha outra da hora Melhorzinha, essa aqui do Super Homem os meninos vão escolher, entendeu? Aqui tá as linhas ó A biola, já comprei tudo pronto mano Pra não ter, gastar tempo e tudo Qual vai ser o desafio? Cortar o outro? Ia parar? Cortar o outro, eu vou perder que eu já sei que eu não sei soltar pipa Nós vai aprender hoje É, então bora E mano, aqui é tudo sem cerol família Porque aqui, todos os lugares aqui tem trânsito Então nós tem que soltar mano Não conta Sem cerol Pra rapaziada aí que solta pipa com cerol, mano Procura um local apropriado, velho Pra dar uma curtida de boa Porque cerol é muito perigoso, velho Principalmente pra nós que gosta de moto, né, velho As minhas aqui como eu solto na cidade, velho Que perto da quebrada Então, velho, tem que ser sem cerol Vamos lá chamar os moleque? Bora lá, bora lá Vou subir no muro pra chamar meu primo Vai lá Agora eu vou chamar lá meu vizinho, moleque Esse é o dia inteiro soltando pipa, o dia inteiro na rua, moleque É zinca João! Acho que tá aberto Tá aberto João! João! João, pede feijão João! A pipa tá enganjada lá E aí, vamos soltar pipa? Ah, eu vou comprar ali uma Eu vou... Será que vai... Será que tem outra guardada? Não, eu acho que ele disse que vai comprar outra pipa Eu tenho a biola Tá rasgada Você tá rasgada, mano? Mas sobe Não, então chega aqui que eu tenho um surpresa pra tu Esse já é dia Eu quero escolher a minha Vixe, agora vai dar briga, mano Agora vai dar briga Não, pera aí, pera aí Mano, você já tem uma Tá, a minha já tá A sua é grandona já, rapaz Olha o tamanzão da sua Da dúvida Nossa Então Não, vamos fazer assim Vamos tirar não Zero em um Zero em um Zero em um Mas pior que aquela lá já é de mulher É, então tira zero em um Tira para um e para um nenê Não Nenê Deixa eu tirar pra você Vixe, Mari, agora deu briga Não, não é duas não, nenê Só uma, rapaz Deixa aqui, tá bom Você vai escolher só uma João ficou por último, mano João ficou tímido aí Os moleque já chegou pegando a pipa Ih, João, não vai enganchar essa não, né, mano? Ó, tem uma rabiola Não, mas pera aí Essa aqui é a sua rabiola Essa aqui é a rabiola do nenê Ó, aí, moleque Essa aqui combina quando... Essa aqui é do Hulk, moleque Vamos? Bora! E aí, nenê, nenê Como é que vai tirar? É o João que sabe mexer nisso aí O João é que peru, velho Mano, a minha já tá... Já mexeram na minha aqui, né? Quem foi? Eu Já tá num jeito aqui pra soltar, então? Já Só falta a rabiola, cabreira... Essas duas você comprou em outro lugar, não foi? Não, mas não saiu Não saiu ele As duas Aí, ó Ei, nenê, eu vou cortar você, velho Vou te cortar pela rabiola, Vassar Eu vou te cortar e apagar pela rabiola Eu vou te cortar pela rabiola Mais nada, João? Mas você tem cerol? É? Cerol? É Não Não, vamos sem cerol Mas a perto da cidade Mano, aqui agora quase que deu briga pra dividir essas pipas, mano É Meu nenê queria logo pegar elas duas As duas é sua nada, rapaz Ah, olha aqui, ó Engaixado, ó Mano, vou logo pegar a rabiola da minha aqui Porque eu tô ficando pra trás, velho Acha a ponta aí Já achei Nossa, você foi mais rápido do que todo mundo Né? Olha só, sai puxando Ah, aqui é piperu velho, mãe Olha aí, ó Piperu velho Então como é que corta um suru, Piperu, velho? Corta o quê? Suru De fazer rabiola Tipo um trem Não, você quer pipa boa e pipa com rabiola, moleque Mas o suru é só descarregar por cima ou sair do chão Ah, poupa, cagou Tá doido Pau, pau, tem que cerrar pipa O nenê não começou a nem saltar as pipas, já tava bravo É demais Não, já cagou Ah, não vai dar uma briga, velho, vai dar uma briga Ih, nenê, tem que ficar mais calmo, velho Você não pode ficar agressivo, não Eu também que vou te pagar Oxe, você é doido, sou seu tio, rapaz Vou tomar sua pipa Tá bom A minha pipa é minha Agora eu não vou te dar Amarrar aí, João Dimenticão Agora, pronto Já tá pronto E o Gabriel, faz o Gabriel aí pra nós Ô, tio, de duas linhas ou só de uma linha pra Malu? Tem que ser de duas, né, mano? O João tá preparando a minha aí? Tá mais de boa, nenê? Não Tá não, tá agressivo Vamos aí fazer, como é que funciona essas medidas aí, João? Já tô fazendo a do Malu Então a gente faz isso daqui Sem amarrar pra ver a cabeça tá certo Mas as duas rodadas aqui E vê aqui se dá pra amarrar Aí a doida tá certo Cada um faz a cabeça do jeito diferente, gente O meu eu faço assim, ó É, eu faço até esse jeito aqui, ó Eu dou umas três voltas aqui Dou dois, dou três Tô tendo briga aí, ó Pulata e tudo Nenê também tava brigando Eu cortei um cano aqui pra mim De um cano pra mim O seu tá, cadê o seu, nenê? Aqui já tá enrolado, né? João, e olha o que eu fiz aqui no meu, mano Eu já sei pra que é Aqui, ó Você vai passar a linha por dentro E aqui vai amarrar Fala, não tem perigo de soltar a linha, família Isso aqui, ó Eu soltar as duas rodadas e amarrar Ah, vai saber, né, mano? Essa aqui é lisinha, né, mano? Então eu já fiz o furo Vai O dele é lis e tem perigo Passa por aqui, em um Agora pra passar pelo outro Que é difícil, né? É, porque você vai ter que pôr a mão dentro Passou, moleque Amarra Amarra Pronto, moleque O bom era ter dado duas voltas Vou dar duas voltas, velho Isso aqui vai ficar confiável, não Vai arrasar, poupipa Vai te amarreteu, não sei nada Vai Isso aí, mano Preparado, John? Preparado? Preparado, não é? Tá preparado? Tô preparado pra cortar todo mundo Vixe Maria Preparado, Yari? Puxi Já nasci preparado Eu vou cortar todo mundo Todo mundo com pipa aí, ó Ó Ó os moleque lá Menino é problema Eu não amarra nada, sério Amarrei sim Ó lá, a rapiola Chegou no meio do caminho Tá dando ruim Meu Deus, a minha é ele que amarrou Nem subiu a pipa ainda O neném já rasgou a dele aqui, ó O outro ali destancou E ele que amarrou a minha, velho Nossa Olha aí aquele neném com a pipa rasgada Dá um de bico aí, neném Vou subir logo a minha aqui Esses meninos, mano Só não pode voar igual o chão Olha a alegria do outro lá atrás A pipa nem subiu ainda Ele já tá emocionado E o vento tá forte, velho Que bom, né? Mano A minha subiu Só que tá dando a barriga na linha Olha aí, tá boa Olha lá a minha amarelinha ali, ó E a outra lá no cantinho Cadê a outra? Olha lá, ó Olha lá a minha E aí, João? De açúcar, tu estancou? Olha o neném pipeiro Olha o neném pipeiro Olha o neném pipeiro, moleque Vou te carregar Vou te carregar aqui um pouquinho Que senão ela vai voar, né, moço? É pra dar de lado, ó Olha a pipa lá, mano Cadê a pipa dele? Olha lá Tá soltando a minha Tá conseguindo subir a sua não, Maria? Tá mais ou menos É porque saindo pro lado do sol Pode descarregar mais Pode descarregar, descarrega, descarrega Descarrega, pode descarregar É, acabei de subir aqui, ó Da Malu Tá as duas no céu A do João também Cadê a do João? Ali, mano Ali tem um mano que tá com linha chilena, velho Cadê ele? É isso É esse mesmo, ó Ele tá com linha chilena Aqui é da minha filha, ó O neném, mano O neném já deu PT na dele Olha lá, ó A do neném aqui Rasgou todinha Embolou a rabiola Mano, só por Deus Será que ele vai cortar mesmo Aquele bicho ali que tá com a chilena? Ai, sei lá Ó, vai entrar Deixa entrar, Malu Vai ver Ó lá, ó Vai cortar Vai puxa, vai puxa Vai pro juiz Puxa, vai João Puxa, Malu Puxa Ixi, cortou o cabreço Ó lá, ó Mano Só entrou, velho Só deu um rela O neném tá aqui Tentando desembolar dele Deu ruim aí, né, neném? Deu ruim Deu ruim? É porque É porque tá quietinho lá Alguém mexeu, velho Alguém mexeu, neném? Neném é mala Neném é mala Ele se tá apertando a pipa E fala que tem que ir lá quietinho Alguém mexeu, ô Olha aqui o que é feito agora Vixe, neném Ele tá fazendo obra de arte aí, hein Vai ter que arrumar outra pipa pra tu Vixe, vixe, entrou em outra Puxa, mal, poxa Ó lá, voou, mano Aí no meio da tela, ó lá Vai pegar a pipa Mano, vai mandar nós tudo aqui, velho De chilena Saiu cortando todo mundo Não sei nem pra que que as pessoas Colocam chilena Não, se fosse Não, se fosse Não sabe nem curtir a baixa Só pra cortar as duas Mas se for ter as duas com chilena Até que é de boa, né Mas as nossas não tem nada Não Tu nem subiu a sua, neném? Tá com medo de te cortar? Não Manda o dedão nele, ó Aqui, ó Aqui, a linha dele Ó, entra bem ali Sai puxando Não corta mais não Não corta mais não Não corta mais não Vamos, Maria Bora A Maria já baixou a pipa aí Sai doido agora Mas tá vindo aqui tudo embora agora Um perdeu a pipa Tu, né, João? Perdeu a pipa O neném Estragou a pipa Tá lá nervoso, ó lá E aí, neném? Vamos embora? Não quer ir embora, não Olha a pipa dele como é que ficou, mano Duas quebrou E a sua e a sua e a sua Tá indo de boa, né? Essa quebrou, né? A do Ian E a outra perdeu E a outra perdeu Essa daqui rasou e a outra perdeu Duas já era É, mas compensou o rolê, né? Fica aqui agora, véi Essa é minha, neném Não, é minha É minha, né, vai Será que é uma que caiu lá do poste, lá, véi? Que tava ali? Não Já tava lá Já tava É porque aquela era do primo do João Esse foi o rolê das pipas hoje, família Todas aquelas pipas que tinha, mano Aqui pra casa só voltou duas A minha tá aqui A da Maria Luísa Nós chegou lá de boa Porém, mano, chegou lá um moleque de chilena, mano Moleque já mandou logo duas pipas, logo Cortou a do João Chegou a cortar a da Malu Porém, nós conseguiu recuperar Mano, eu pensei em, véi Pegar uma linha chilena Só pra, mano Cortar ele Pra descontar as pipas dos moleques João, coitado Voltou pra casa triste Sem pipa, mano O neném Quebrou a pipa dele Mas compensou demais o rolê Foi várias risadas, família Deixa o likezão Se inscreva no canal Ativa o sino Pra não perder nada E as fotos na chave do Instagram Primeiro link na descrição 1.000 grau Beleza? Tamo junto Um salvão pra geral E é nóis E é nóis